E aí pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estamos de volta com Ragnarok, God of Ragnarok E estamos agora com Brock, a caminho da Forja Vamos ver o que a gente acha aqui Não tem nada nesses lugares aqui, meu Deus do céu É bom dar um peito no ninho, ou estes olhos vão tomar cor Morreu? Eu esqueci, né? Ah, esse golpe eu nunca tinha visto, não Uhum Nada aqui Tá Se eu tentar não deixar as coisas passarem, né? Isso Um corpo, uma espada encravada Não tem nada não Vambora Não se esquece aí do link de afiliado na Amazon Primeiro comentário fixado Pronto Deixa o like, se inscreve Pode entrar, companheiro Eu nunca me acostumo com esse truque Tem moradores adiante Comportem-se e talvez ninguém dê o alarme Ah, podem parar de fofocar seus frangotes filhinhos de mamãe com equipamento de proteção Nunca viram uma lenda antes? Ah, isso não é nada bom Tá vendo o problema, né? Aqueles olhos voadores esquisitos fizeram um ninho em cima dos cabos A gente tem que subir e tirar aquilo Vamos subir Aquilo não vai descer se a gente não tirar o ninho de lá Anda, vamos chegar mais perto Certo Parece que a roda lá em cima abre Não me dê pra alcançar Não tá subindo Dá uma olhada por aí, vê se consegue fazer o elevador É isso aí Espera, tô chegando Você notou que os anões no acampamento ficaram com mais medo quando viram o Brock do que quando viram você? Eles pareciam mesmo surpresos Isso Agora eu vou tirar a manivela e trapar o Jason É só avisar quando estiver pronto Agora Tá Lava ele Gire Entendido Temos que parar os dois ao mesmo tempo, entendeu? Ah, promissor É isso mesmo? Tem que só jogar ali, é isso? Isso aí Bem na boca Tire de novo Aham Portão abriu Faça logo que libera aquele escapo Mais um baúzinho lendário O que é isso, né? O louco, lugar mais escondidinho aqui Que feio, ó Opa Acho que viram a gente Ataque, por cima Aí, vem ele Dá um jeito no ninho pra aquela coisa se mexer Foi por isso que isso finalmente Agora dá pra subir até a forja Vamos, a dama tá esperando Ae, eu tenho outra charada Qual é a coisa que fica maior Quanto mais você tira Buraco Deixa eu pensar Algo abstrato, imagino O apetite? Não, não é isso Não sabe a resposta Ah, mas que esperto Imbecil Opa, que maneiro Acho que vou levar um pouco pra dama Levar o quê? O vento? Não, seu idiota O som do vento Como? Observem e aprendam A magia dos anões Tem a ver com o intangível Com a relação entre o que dá E o que não dá pra tocar Com compreensão Compreensão do quê? De que a natureza de uma coisa Importa mais do que a forma dela Muito bom Espera Cheiro de incrível Me mostra do que você é capaz Reage, cara Você consegue Estão atrás de você Ele é meio psicopata, né, velho Uma briga aqui Ele tá rachando os bicos A dama da forja Não tem criatura mais mágica Em todo o reino Eu quis conhecê-la Desde que eu era da altura Do joelho de um Roken Mas o Sindri nunca deixou Disse que eu sou rude demais Mas hoje é o dia Tem treta nisso aí Nossa, bro Nunca vi você tão Respeitoso Você não tem isso? O quê? Cala a boca Não, vai se foder Anda, molenga Gira a manivela Vamos logo Não funciona O que foi dessa vez? Sai da frente Deixa eu ver Ai, que porcaria Será que eu tenho Que consertar tudo Sozinho nessa cidade? Tenho que pegar Umas coisas Venham Nossa, esse lugar Tá um desastre Que falta de respeito Isso sim Manda o seu machado Até aquele material ali A coisa prateada E pontuda Você vai entender Essa dama O que ela faz? Bom, a gente vai ver Uma hora Não tem nada de prateado Não sei Mas eu vejo uma coisa Se tivermos sorte Ela vai nos dar a bênção Ela não faz isso Em qualquer objeto Mas quando faz É pra cair de joelho E o machado? Ah, esse processo Foi uma coisa bem diferente Talvez uma hora Eu te conte essa história A feia era a única Que entendia o meu senso De humor refinado Aquela sim Era a mulher Só tinha mau gosto Pra homens É claro Eu quero um pedaço Daquele material Cor de bronze Ali perto da madeira Arrebentada Naquela época Eu queria tanto Ser melhor Que trabalhava Até cair Aí O tempo passa E você não tem Que se provar tanto Aprende a ter seu ritmo Menos quando faz Um esforço extra Numa questão pessoal Ou quando você Finalmente mostra Quem é a dama Nossa, bode velho Você desistiu da charada Bem rápido Eu não desisto Fica maior Quanto mais você tira Né? É isso aí Hum, já sei É o desejo Não? Como assim não? O desejo cresce ainda mais Quando tiro a coisa Que você deseja Tá Não é a solução perfeita Mas qual é a resposta? Você não vai arrancar ela Fácil assim de mim Ou não, meu filho Volta ao trabalho Só mais um giro De manivela E nós vamos pra forja Não a forja Você não vê a forma De uma forja Mas a gente vai Até a natureza dela Por um instante Eu tava quase entendendo ele Tudo certo Gira Onde é que está a forja? Aí vem ela Eu 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 Ficou bobado Ficou bobado Vou louco, hein Ela precisa do ingrediente final O sangue de um deus Dá a mão pra ela Deus da guerra, né Deus da guerra, né Luzindo o ômega Luzindo o ômega O que é isso? 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 Gostei Hoje não foi tão ruim Os olhos estão possuindo os sinistros Vamos acabar logo com eles Me mostra do que você é capaz Veneno na direita Não tenho tempo para você Bato de micro-scrame Bom olho Isso vai levar você até lá em cima A lança deve estar falando com você Você aprende mais rápido do que eu ensino É tudo uma questão do ângulo certo com essas coisas Tem que acertar de frente Nossa Certeza que nunca fez isso antes Deu firme o suficiente Para se balançar Escalar Ou seja lá o que mais Tem medo de sair um bicho daqui Nossa só porque eu falei Ah pelo menos é só isso então Ótimo Você pegou ele Ah olá Foi mal Juro que eu não quis te assustar Não assustou Certo Você pode levar ele Volta para o ratatosskir quando quiser Ok agora Ah bloqueado Bloqueado Eu vou pedir um favor para vocês dois e aí ficamos quentes O que aconteceu lá na forja com a dama Só eu posso contar essa história certo Concordo Ah tá bom Esses bichos feios Talvez os sinistros acabem com eles Não Você não vai acertar nadinha Só vai passar vergonha tentando Você É Me ataca logo Sempre soube que você era maluco Estou esperando Atrás de você Essa senhora vai Será que eu preciso de dois bichos desses Até os dois Tá bom Cuidado Atrás Esse é o último É né Eu vou voltar à loja ali É só acertar o ponto As coisas desmoronam na hora O que você veio acertar ali Não tem nada ali Entendi Vejo um caminho menor Sim Vamos pedir para o Brock melhorar Seu equipa É uma boa lança Sem dúvida nenhuma Não tem nada ali É só acertar o tempo É só acertar E pé Agora também. Vamos embora, né? É a hora. Caramba, cadê todo mundo? Ei. Para Asgard? Em breve, viu? Além disso, o amigo aqui ainda tem muito pelo que viver. Discutível. Pode ir, mas se comporte. Lança nova? Não gosto muito do Brock, mas esse anão tem talento. Você veio falar. Fale. Você não quer guerra. É tudo o que eu esperava. Tão esperto, gentil. Certeza que é seu? Brincadeira. Você devia ter muito orgulho. Ele é a chave para a paz na nossa era. Para a gente se libertar dessa maldita profecia. Meu filho não é a sua chave. Não se usa metáfora no lugar de onde você vem? Ou melhor, não usavam? Desculpe, não é justo. Você não é mais o mesmo deus. E agora é a sua chance de provar. Devolva o meu filho ou você vai ver o deus que eu era. E que tipo de deus seria esse? Gritos. O que você sabe sobre ser um deus? Alguém já venerou você na sua vida? Já rezou para você? Consegue imaginar esse tipo de adoração? Não! Não liga para os mortais. Você só consegue ligar para si mesmo. Para um monstro que mata sem nenhum motivo. Você teme alguma coisa que nunca vai entender. É de se espantar que seu filho não tenha pressa para voltar? Não dê ouvidos, cara. Ele só quer te fazer perder a cabeça. Roubado, né? Cretino! Que coragem aparecer aqui. Mas você irritou ele tanto quanto ele irritou você. Bem na hora. Quero ver o que o Frost fez. Frost! Cuidado, você tá cheio de bifrost! Inimigos à esquerda! Flaco direi! 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 Já vai, Jade! Atraso em você! Estão se comprando! E então? Qual é a nova arma? Uma lança. Ela tem os poderes do Draupnir. Interessante. Vamos. Podemos conversar, entrei. Mas eu me preocupo, pra ser sincero. A gente forjou uma arma pra matar um deus. Dá pra dizer que você tá quase voltando a ser o que era. Isso assusta você? Ajudar um poder deus violento? Eu tô assustado por você, cara. Essa lança pode começar uma guerra! Se isso não te preocupa, a Freya deve ter razão. Os gigantes queriam você desde o início. Como é que chega ali? Como é que vai ali, meu Deus? Eu já vi que isso aqui é um problema. Eu já vi que isso aqui é um problema. Inimigo atrás de você! Inimigo atrás de você! Cuidado atrás de você! O que é esse cachorro? Eu não vou gastar minha pedra com você, não vou gastar minha pedra com você. Eu não vou gastar minha pedra com você, não vou gastar minha pedra com você, não vou gastar minha pedra com você. Eu não vou gastar minha pedra com você. Eu não vou gastar minha pedra com você. Você sempre vê coisas na mulher. Você é o bichão. Eu não vou gastar minha pedra com você, não vou gastar minha pedra com você. Tá. Acho a Peco um ali. A Peco um ali. Cadê o outro mulher? Ah, tá aqui Ah não, podia ser a maçã, velho A maçã já tava 3 de 4 Brincadeira isso aí Vamos pegar o trem, né? Essa lança Draupenir Está preparado para usá-la? Para proteger a treus Ajo como campeão apenas por ele Eu não sou um deus Pode ser a minha forma Mas não é a minha natureza Você entendeu? Não estou deixando só uma diferença de opiniões de lado por essa aliança Enquanto o plano for matar Handel, o resto pouco importa O ali já tem suspeita sobre o que a gente tá planejando Tem isso também Achei mesmo que tinha ouvido o Corvus Droga O que ele disse? Mentiras, ameaças e mais mentiras O que esperava? Acha que é mentira que a treus está em Asgard? Não, nisso eu acredito, infelizmente Então o resto pouco importa Vi um portal aqui perto De frente para a Bahia Deve dar pra chegar lá com a sua lança Nossa senhora, ali Mais um Berserker Bom, mas eu vou começar a enfrentar esse Berserker no próximo episódio Muito obrigado, valeu Falou